Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês 5 coisas aleatórias que eu estou amando Não tem nada de beleza, nada de cabelo, nada de corpo, são coisas realmente aleatórias Tem comidinha, tem coisa de casa, tem sapato, enfim, um monte de coisa diferente E eu vou começar mostrando esse item aqui, que é o Superstar Upstrap Ele é assim, ele tem um salto embutido, dá pra vocês verem aqui ó Só que o salto dele é na palmilha, então se você não quiser usar com salto, você pode só tirar a palmilha Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, que você pode usar ele também sem salto Ele vai ficar com um caninho mais longo, gente que difícil Ó, é uma palmilha que é mais altinha e essa palmilha é a coisa mais macia que eu já pisei na vida Em todos os sapatos que eu já tenho, sapatos que eu já provei, até tênis de academia, isso aqui é muito macio Sabe aquele travesseiro da NASA, que você põe a cabeça e meio que o travesseiro afunda e pega a forma do sua cabeça? Então é exatamente isso, isso aqui é aquele travesseiro da NASA, muito gostoso Ele só tem dois defeitinhos, o primeiro é que isso daqui não para fechado Não sei porque eles fizeram essa parte aqui tão pequena, mas o que eu quero fazer é levar no sapateiro E pedir pra ele colocar um pedacinho de velcro maior aqui pra ele poder fechar E a segunda coisa que ele não é tão bom é que ele é muito quente, ele é todo fechadinho, olha, de couro todo fechado Então pro verão não dá porque ele esquenta o pé, ele faz o pé suave, você fica com muito calor Mas pro inverno eu acho uma ótima opção porque ele é confortável, ele é fofinho e ele é bem quentinho Então pro inverno e pra viagem, pro frio assim principalmente, é muito bom Eu com certeza vou levar ele pra minha próxima viagem pra um lugar bem frio, vocês vão saber em breve Outra coisa que eu tô apaixonada, eu não sei se eu já mostrei pra vocês em outros vídeos de topzinhos e coisas aleatórias Mas é essa canjiquinha de milho com açúcar orgânico, gente, isso é muito bom É um snackzinho pra você comer à tarde, ela é bem docinha E tem a versão também com sal marinho que é salgada, mas eu confesso que essa pipoca salgada eu acho que não rola muito Eu nunca provei pra saber se realmente funciona ou não essa combinação Mas eu gosto muito dessa doce, você já provou a salgada? Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam Mas a doce eu acho que vale muito a pena e custa assim, 1,50, menos de 2 reais no mercado Então eu acho que é uma opção bem legal Aqui nos ingredientes diz que é só canjiga de milho e açúcar orgânico mesmo Não tem glúten, não tem nada, não tem nenhum ingrediente estranho Então fica aqui a minha dica de snackzinho Mais uma coisa de comer, só que essa daqui é uma coisa mais caseira que eu fiz É esse muffin, vocês estão vendo meu muffin, de banana É uma receitinha da Bri, do Tips da Bri, vou deixar pra vocês no Instagram dela aqui E eu tô mostrando em vídeo porque eu realmente estou muito apaixonada Ela me mandou esses muffins aqui pra casa, ela fez e me deu E eu amei, 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 tanto que corri no Instagram dela, peguei a receita e fiz já duas vezes aqui em casa Essa é minha segunda leva, eu fiz um pouquinho maior do que o que ela me mandou Mas tá muito gostoso, gente É só banana, ovo, farinha de amêndoa, manteiga ghee, um pouquinho de bicarbonato, canela e açúcar de coco Tipo, é super fácil, não vai farinha, não vai leite, não vai açúcar, só açúcar orgânico Então vale muito a pena pra quem tá procurando um docinho pra fazer na dieta, pra não fugir muito do foco Então eu vou deixar pra vocês o Instagram dela aparecendo aqui e também aqui no bloco de informação A próxima coisa que eu tô apaixonada é uma coisa de casa É esse difusor aqui da Granado Esse aqui é o de chá branco E eu recebi ele há muito, muito, muito tempo Só que ele ficou na minha gaveta um tempão Toda vez que eu queria um difusor eu acabava pegando um que eu comprei, trouxe de viagem, enfim E esse ficou meio esquecidinho Até que acabou aquele que eu trouxe de viagem E eu falei, vou abrir aquele da Granado que tá na minha gaveta há um tempão E ele tá aqui na sala Ele tem uma embalagem super bonita É de vidro fosco E aí tem um desenho aqui, olha, super bonito de florzinha Então além de deixar o cheirinho, ele decora E ele tem um cheiro muito bom É um cheiro bem suave, um cheiro meio de banhinho, sabe? Muito gostoso E ele realmente cheira o ambiente inteiro Eu fico fora de casa um dia A hora que eu abro a porta, tá aquele cheirinho gostoso, sabe? De casa É muito bom, super indico esses difusores da Granado E a última coisa que eu tô amando super É o meu relógio polar Esse relógio, ele é um frequencímetro Então você usa o relógio e usa uma faixa aqui, olha Logo embaixo do peito Pra controlar a sua frequência cardíaca O seu gasto de caloria na academia Eu tenho esse relógio há muito, muito tempo Comprei quando eu fui viajar, sei lá, uns 2, 3 anos Mas tinha acabado a bateria do relógio Então eu fiquei sem usar por muito tempo Agora que eu voltei a malhar Eu coloquei a bateria e voltei a usar Então é legal porque você consegue ver exatamente Como tá fluindo o seu treino Porque ele tem uma... Como se fosse uma planilha, sabe? De treino e aí vai mostrando o comparativo de todos os dias Então é bacana pra você acompanhar Tipo, ó, naquele dia eu gastei mais caloria Eu tava mais disposta, sei lá Nesse dia eu tava meio mal, eu gastei pouco Enfim, pra você ir acompanhando a sua evolução Só que o bacana de você usar ele É com um acompanhamento de um médico Um educador físico, sei lá, um cardiologista Pra você entender qual é a sua frequência máxima de batimento Qual é a sua frequência de zona de queima de gordura Qual é a sua frequência de zona de repouso Enfim, vários tipos de frequência Que você tem que saber Antes de pegar, colocar o relógio e sair correndo, sabe? Então é bom procurar sempre um médico Cardiologista ou um preparador físico Mas isso aqui é a minha indicação Toda vez que eu mostro pra vocês no Snap Ou no Instagram, a gente me pergunta O meu é o FT7 É o da Polar, mas tem de várias marcas E eu acho que vocês encontram esse aqui no Brasil Na Centauro, na Decathlon Essas lojas de esporte, acho que são grandes Assim, sempre tem E tem modelos que são mais caros Porque tem mais funções De PS, enfim E tem modelos mais baratinhos também Porque é mais simples Então você pode ver o que você mais gosta Também tem colorido, enfim Aqui fica a minha dica de um frequencímetro Que eu gosto e uso bastante E essas foram as 5 coisas aleatórias Que eu estou amando ultimamente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das dicas, das receitinhas Se você curtiu, clica no gostei aqui embaixo Porque isso ajuda o meu canal a ser mais conhecido O meu vídeo a chegar a mais pessoas Isso é muito importante E compartilha com suas amigas Com sua família Posta no Facebook No Twitter No Instagram No Snapchat Enfim, em todas as redes sociais E me siga também Eu vou deixar pra vocês o link De todas aqui no bloco de informação Um beijão E até o próximo E até o próximo